Deve, se tu quiser entender de uma vez o que cada arquivo dentro do projeto Next.js faz, não sai desse vídeo, assiste até o final, porque, cara, isso pode mudar de uma vez por todas como tu enxerga um projeto Next.js. Olá, Demi! Tudo certo contigo? Eu espero que esteja tudo certo desse lado aí. E, cara, nesta aula aqui a gente vai ver o que cada arquivo dentro do projeto Next.js realmente faz no final das contas. Então, olha só, bora pra lá porque tem bastante coisa pra gente ver. Tem bastante arquivos iniciais, enfim, é o preço de se utilizar um framework front-end hoje em dia, mas vamos entender o que cada arquivo faz e por que eles são tão importantes pro nosso projeto funcionar corretamente. Bom, vou tirar minha cara da frente, olha só, vamos aqui pro nosso Notion. E, cara, primeira coisa, a minha meta desse vídeo aqui é só te explicar pra que cada arquivo dentro do nosso projeto Next serve, o por que ele existe ali dentro e qual é a função dentro do nosso projeto. Mas antes da gente seguir, cara, não se esquece, dá um like nesse vídeo aqui e te inscreve nesse canal aqui, ó. Se inscreve nele, cara, porque isso aí me ajuda demais, me incentiva desse lado a criar mais conteúdo bacana, mais coisas tão interessantes como a gente tá fazendo. Então, conto contigo, se inscreve no canal e se fizer sentido pra ti, só se fizer sentido, cara, se torne membro do canal. Isso aqui me ajuda financeiramente a construir mais cursos, mais projetos como esse. Então, se tu quiser ver mais conteúdo como esse, torne-se membro. E, ó, detalhe, os membros desse canal já têm acesso antecipado a todas as aulas desse curso, ou pelo menos praticamente todas que eu já consegui finalizar de editar. Eu tenho certeza que se tu se tornar membro, tu, enfim, não vai dar conta de assistir todas as aulas que eu já tenho até que eu finalize de publicar todo o curso. Esse curso é bem longo, ele vai há algum tempo até ser liberado totalmente ao público. Mas os membros desse canal já têm acesso antecipado ao curso em primeira mão. Então, eu tô contando contigo. Bora lá, Dev, o que a gente vai fazer? Vamos começar, então, a falar um pouco de cada arquivo de dentro do nosso projeto. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Na aula anterior, a gente tava falando ali um pouco sobre os arquivos. A gente ajustou aqui o Package Lock, né, pra ele não ficar nos atrapalhando ali nas próximas vezes. Mas vamos dar uma comentada agora sobre o que é cada arquivo desse projeto e por que ele é importante pra nossa aplicação funcionar corretamente. Olha só, vamos começar aqui em cima pelo .next. Essa pasta aqui, melhor dizendo, não é necessariamente um arquivo, Mas essa pasta a gente nunca mexe dentro dela. Porque, olha só, isso aqui é o tipo de... É o dist, vamos dizer assim, a parte do build do nosso projeto que tá rodando em localhost. Então, ele gera o nosso projeto, ele joga todo o conteúdo buildado aqui pra dentro. Se tu der uma olhada, olha só, ele vai ter aqui a parte de stack, vai ter CSS que ele gerou. Esse CSS aqui, parte dele, pelo menos o que não é externo, Tu vai encontrar dentro da própria aplicação, né, dentro dos arquivos aqui, ó, de CSS, ó, global.css, por exemplo. Tu vai ter a parte de mídia, que são fontes, imagens. Tu vai ter builds, manifest, chunks, que são pedaços da nossa aplicação. Olha só, layout, page, então o código da nossa página, né. Tu vai ver que tá tudo buildado, olha só a caçambada de coisa que tem aqui. Aqui, né, então, a gente não mexe nesse tipo de coisa. Isso daqui, ó, é tudo gerado automaticamente, ok? Tanto a parte do server, quanto o static, a parte de caches aqui. A gente não vai mexer nisso aqui, tá? Então, é a nossa, é o processional de build ali que mexe nisso aqui. Tanto que, olha só, ele tá cinza, tá vendo que ele tá meio apagado junto com a Node Modules? Isso porque ele tá no nosso gitignore, aqui, ó. Cadê o gitignore? Aqui, ó, tu vai ver que ele vai tá aqui dentro, ó. Ponto, ó, ponto next, tá vendo aqui, ó? É pra ele ignorar essa pasta, porque isso aqui não tem que ser versionado. Próxima pasta, olha só, Node Modules. Olha só, parece que o Node Modules tá vazio, né? Mas, cara, não tá vazio não, ó. Deixa eu te mostrar aqui no Finder. Olha só, tem coisa pra caramba aqui dentro do Node Modules. Ele é outra dessas pastas que não vão ser versionadas e a gente também não mexe nelas. Isso aqui tem todo o projeto JavaScript, né? Eu acho que eu tô chovendo no molhado. Certamente tu já entende o que é isso daqui, tá? Só que ela não tem nada aqui dentro da nossa estrutura de arquivos aqui no Explorer do Visual Studio Code. É porque eu fiz uma configuração aqui no Visual Studio Code pra ele excluir esses arquivos aqui dentro e não mostrar no nosso console aqui, tá? Isso porque assim, ó. Normalmente quando a gente tá programando, vamos supor, por um acaso, eu dou um Ctrl Clique no Next, por exemplo. Tá vendo que eu tô dentro, ó, Node Modules Next Index.dts? Ó, isso aqui é um arquivo que tá dentro do Node Modules. Olha só que loucura. Normalmente, se eu não tenho essa configuração da Node Modules, se eu entrar dentro dessa pasta, ele vai expandir a Node Modules e vai mostrar uma caçambada de pastas dentro do meu explorador. Isso fica ruim, polui a nossa interface, né? Então, eu escondi todos os arquivos, mas se eu abrir um desses arquivos aqui, ele vai mostrar o arquivo aqui. Então, a gente consegue interagir com esse arquivo especificamente. Então, se tu tiver interessado em saber como é que eu fiz essa configuração, deixa aqui nos comentários que eu te mostro ali nos próximos, nos vídeos mais pra frente, né? Ou eu posso criar um vídeo só pra isso, que também pode ser. E agora sim, indo pras pastas onde a gente realmente mexe alguma coisa, a gente tem a famosa pasta Public, né? O que é essa pasta Public? Essa pasta Public aqui, a gente coloca conteúdos aqui dentro que eles não precisam passar pelo processo de build. Porque, ou melhor, eles até passam, digamos assim, pelo processo de build, só que o processo de build dos arquivos que estão aqui dentro é só um Ctrl-C de dentro dessa pasta e um Ctrl-V pra dentro de outra pasta. Olha, eu não tenho certeza, mas se a gente procurar isso daqui, aqui por dentro, a gente vai acabar achando em algum lugar. Eu não tenho certeza onde é que tá esse negócio. A gente pode procurar mais, mas eu acho que deve estar em algum canto. Mas, quando a gente faz o build da nossa aplicação e sobe pro nosso repositório, se eu não me engano, ele pega e copia isso aqui e coloca lá dentro da pasta correta, aqui no processo de build, né? Mas, pra nós não muda nada. Então, o que os arquivos tu vai colocar aqui? Tu vai colocar uma imagem, tu vai colocar daqui a pouco algum tipo de script, por exemplo, que tu vai adicionar funcionalidade externa. Alguma coisa que tu não precisa passar pelo processo de build, tu vai colocar aqui dentro. Talvez o ads.txt ou o robots.txt são os tipos de coisas que a gente pode colocar aqui dentro que não vão passar por processo de build. 5.com é uma dessas coisas, né? Então, olha só. Se a gente der um find aqui, ó, por Vercel, né? Vercel.svg Olha o que que acontece. Tá vendo aqui, ó, dentro do app.txt, tá vendo aqui, ó, este image renderiza o Vercel.svg diretamente. Percebe que não tem um import da imagem, tu não tem um requer, não tem nada. Ele utiliza direto a imagem. Só que se tu for ver, olha só, onde é que esta página está? Se eu for considerar, ó, é barra Vercel. Só que, olha, eu não tenho nada disso aqui dentro. Tá vendo? Isso porque ele vai utilizar direto o caminho daqui, né? Então, se eu tivesse outra pasta aqui dentro, seria barra, nome da pasta, barra, nome do arquivo que a gente quer. Então, a gente permite esse import direto, porque no final das contas ele vai deixar disponível só pra nossa aplicação. Inclusive, olha só, vamos ver se vai dar pra gente testar isso daqui, ó. Ó, eu vou vir aqui, ó, e eu vou digitar barra, aí, ó, .svg. Olha o que que acontece, ó. Percebe que a gente, só de colocar o barra aqui no final, a gente carregou o nosso arquivo de fato? Isso é porque ele tá disponível ali direto, né? Então, todo o arquivo que tu colocar ali dentro, ele vai ficar disponível ao público diretamente. Então, ao mesmo ponto que isso é bom, porque não passa pelo processo de build, a nossa aplicação não precisa interpretar esse arquivo, tu tem que tomar cuidado com o que que tu coloca ali dentro, porque ele realmente fica público pro usuário final. E não tem muito como a gente controlar esse tipo de coisa aqui, tá? Sobre se ficar público ou não, a gente não tem controle disso, tá? A próxima pasta que a gente tem aqui é a pasta de src, e dentro dela, tu já deve ter visto em algum lugar, né? A gente vai ter o gitignore, que vai servir pra gente configurar quais arquivos do nosso projeto a gente quer ignorar. A gente tem o slintrc.json, esse cara aqui, ó, nesse nosso cenário, ele só tá estendendo aqui o NextCore WebVitals, né? Mas ele serve basicamente pra especificar como o slint vai se comportar dentro do nosso projeto. A gente vai ter agora a pasta app, aqui dentro a gente tem o nosso 5.com, A gente pode substituir isso aqui depois pelo nosso próprio ícone, a gente tem o global.css. Esse global.css, ele tem as configurações globais do próprio tailwind.css. Ó, não sei se vocês já utilizaram o tailwind em algum momento, mas o tailwind precisa disso daqui, dentro de algum dos arquivos css, né, o arquivo mais inicial, pelo menos, pro tailwind.css funcionar corretamente. E aí, esse cara aqui é o que faz a inicialização do tailwind. Além disso, ó, pode ver que ele tem algumas outras configurações css. Mais pra frente a gente vai remover isso daqui. A gente tem aqui, ó, agora o layout.tessx. Esse cara aqui é o nosso layout root. Olha só, é o root layout da nossa aplicação. É a coisa mais externa que a gente tem dentro do nosso app. Inclusive, ele tá com o EN, olha só. Ele colocou o HTML, depois o body. Então, ele é a parada mais externa possível que existe na nossa aplicação. E aí, isso aqui é bom porque permite a gente fazer configurações aqui dentro, já diretamente. Cara, é muito massa as coisas que a gente consegue fazer. A gente tem a parte de metadatas aqui que a gente pode configurar. Configurando aqui, a gente vai configurando dentro do layout, né, a gente vai definir isso aqui pra aplicação inteira. A gente tem aqui, ó, o page.tsx também. Esse page.tsx é a nossa página, de fato, né. É o que tu consegue ver aqui, ó. Essa montueira de coisa, né, essa tela preta e tudo mais. Tá configurado aqui dentro. Então, esse é o nosso app. Dentro do app, a gente vai ter todo o conteúdo, de fato, da nossa aplicação. Então, ó, a gente vai criar as nossas páginas, componentes e tudo mais aqui dentro, tá. Vamos minimizar essa parte aqui. Ah, eu até adiantei, né, esse link, o src. Já falei deles, mas eles estavam fora do src, né. Mas olha só, vamos seguir em frente. Então, a gente tem aqui, ó, o next-env.d.ts. Isso daqui, a gente não pode editar esse arquivo. Por quê? Porque ele é gerado automaticamente também. Então, ó, inclusive ele tá sendo ignorado na hora que a gente faz o commit pra nossa aplicação final, tá. Então, tipo assim, a gente não mexe nesse cara, porque ele é gerado automaticamente, tá. Então, não tem muito o que a gente fazer aqui. Ele vai servir pra auxiliar na hora de definir as tipagens do nosso projeto. Então, mais ou menos esse o sentido da coisa aqui. Seguindo em frente, aqui a gente tem o next.config.mjs. O que que é esse cara aqui? Cara, isso daqui é um arquivo JavaScript, só que ele tem esse formato diferente aqui. Que ele vai definir as configurações do next.js. Como ele vai funcionar? Então, olha, tá vendo que a gente tem esse comentário doc aqui? Isso aqui, ó, é barra asterisco asterisco. Ele é um tipo de comentário especial dentro do JavaScript. Porque ele pode ser um comentário de documentação também, tá. E, neste caso, a gente tá passando um arroba type aqui. E aqui dentro, ó, a gente tá especificando, tipo, import next next.config, né. Que maluquice é isso daqui? Cara, se tu nunca viu isso daqui, pode ficar tranquilo. Isso aqui é só para, digamos assim, ó. Olha só, a gente tá dentro de um arquivo JavaScript, certo. No JavaScript, não existe tipagem. Só que, com esse tipo de coisa aqui, ó, é como se a gente estivesse definindo a tipagem para a nossa variável JavaScript, né. Dentro do JavaScript, a gente consegue utilizar a tipagem. Através desse tipo de comentário. Então, eu poderia colocar aqui, sei lá, tipo, number, por exemplo. E aí, ó, tu vai ver que esse cara, ó, é number, tá vendo? Que loucura, né. Mas é, a gente consegue definir, ó, arroba type, define a tipagem para a nossa variável, né. A variável que tá na sequência. Eu vou voltar, porque, olha só. Isso aqui, ó, ele faz um import de dentro do Next, tá, de dentro da lib do Next, ó. Se dá um control click, ele vai na lib mesmo. E aqui, ó, ele tem um monte de coisa, ó. Tudo que vem de dentro do Next. E aí, ele tá pegando o NextConfig. O que é o NextConfig? É uma interface que define todo tipo de configuração que pode ser feito dentro do NextJS, né. Ou melhor, na CLI, ali na hora do processo de build. A gente pode estender configurações, habilitar configurações de desenvolvimento, esse tipo de coisa, né. Então, se tu der uma olhada, olha só, dá pra fazer muita coisa aqui dentro, ó. E18N, images, load. Inclusive, eu acho que a gente vai precisar configurar algumas coisas aqui. Depois a gente vai ver melhor. Mas com relação à imagem, aos caminhos da imagem, enfim. Cara, tem muita coisa que a gente consegue configurar aqui dentro, tá. Bom, falado sobre isso, aqui é o arquivo de configuração do Next em si. Agora, vamos aqui, ó, pro package.json. A gente já falou um pouco disso na aula anterior. Mas, isso aqui define todas as dependências que tem no nosso projeto. Então, ó, dependências de desenvolvimento. Essas dependências, elas não vão pra produção. Vai ficar só em dev mesmo, só no localhost ali. Ou, enquanto a gente tá usando o Visual Studio Code, que é a parte de tipagens, por exemplo. Isso aqui não vai junto no build, né. Não faz sentido. TypeScript também não. Então, todo o nosso projeto, no final das contas, ele é convertido pra JavaScript. Depois ele vai pra produção, digamos assim, né. A gente tem aqui, ó, a parte dos scripts. Aqui, ó, quando a gente roda aquele ARM Dev ou NPM Run Dev, a gente tá rodando este script aqui, ó, que por trás dos panos, ele roda Next Dev, né. E aí, executa o nosso projeto. Então, olha, tem bastante configurações aqui. E a gente não vai mexer muito nisso aqui. Vamos mexer mais quando tiver que instalar alguma biblioteca externa, alguma coisa nesse sentido, tá. Pelo menos não por enquanto, a gente não vai mexer. Mais pra frente, a gente mexe mais ali. Agora, olha só. Postcss.config.mjs. De novo, outro arquivo de configuração. Assim como o Next.config, esse cara aqui serve pra configurar o Postcss. O que que é o Postcss? O Postcss, ele é o processador, ou pré-processador, não sei exatamente, que gera todo o CSS utilizado no Tailwind. Então, lá na nossa aplicação, quando a gente passar, por exemplo, bgblue500, né. Quando a gente roda o build, esse Postcss, que ele é uma CLI por trás, né. Ele vai ler o nosso código, vai pegar aquela classe, né. E vai gerar o CSS pra aquela classe. E aí, o Tailwind aqui, ó. Tipo, é um plugin do nosso Postcss, que vai fazer a interpretação das classes e tal, pra gerar o nosso CSS. E aqui dentro, ó. A gente consegue, inclusive, passar configurações extras. Aqui, ó. Ele não vai dar autocomplete, porque a gente não tá especificando de que tipo é esse nosso Tailwind CSS aqui. Mas, olha só. A gente tem um arroba type aqui de novo. Que define este config. E este config é o postcssloadconfig.config. Aí, ó. Se eu vim aqui e dar um ctrl espaço, ó. Aí sim. Então, vamos supor o seguinte. Se tu quisesse estender a CLI do postcss. Pra, sei lá. Fazer algum tipo de trabalho durante o build dos nossos arquivos. Tu poderia configurar isso daqui. Tu poderia configurar, tipo, teu próprio compilador. Vamos dizer assim, né. É mais um parser ali do código e tal. Então, tu consegue fazer isso aqui dentro, né. Tu consegue estender configurações na hora do build. Pelo menos pra parte do CSS, né. Através aqui desse postcss. Bom, seguindo em frente, a gente tem o nosso readme. Vocês já sabem o que que é. Mas eu tenho uma baita de uma recomendação pra passar pra vocês com relação ao readme. Cara, olha só. Tu precisa modificar esse readme aqui. Se tu tá fazendo esse projeto pra aprender e tal. Bacana, né. Tu vai aprender bastante coisa interessante dentro desse curso. Mas, tu vai colocar esse projeto no teu GitHub. Provavelmente. Eu espero que sim. Fazendo isso, quem for analisar o teu perfil, né. Pensa num recrutador, por exemplo, quando tu se candidatar pra uma vaga. Se o cara for analisar o teu perfil, ele provavelmente vai entrar no teu LinkedIn. Vai entrar no teu GitHub. Ele vai te procurar na internet. Pra saber o que que tu já fez de bacana. Quando ele chegar no teu GitHub e ver esse projeto. Se tu deixar só esse readme aqui feião. Digamos assim. Que é só essas coisas aqui, nada a ver e tal. Só explicação de como executar o projeto. Ele vai entender o seguinte. Não, mas peraí. Esse projeto aqui tá vazio. Então, o dev ali, o fulano de tal. Ele, talvez ele não saiba desenvolver. Talvez ele não tenha tanto conhecimento. Porque, cara. Raramente a pessoa que vai analisar o teu projeto. Que vai olhar o teu código. Raramente ela vai realmente olhar pra dentro da tua aplicação. Olhar se, ah, como é que tu fez as tuas variáveis. Que tipo de biblioteca tu tá usando. Qual é a lógica. Qual é a arquitetura que tu tá usando por trás. Cara. Raramente a pessoa vai fazer uma coisa dessas. Então, o que que é o correto aqui. É tu pegar dentro desse readme. E deixar ele bonitão, cara. Deixar o readme bem legal. Com toda a explicação do que que é o projeto. Por que que tu fez. De onde é que tu se baseou pra fazer esse projeto. Então, tu vai mencionar o meu canal do YouTube. Aqui, o curso que tu tá fazendo. Tá, então tu vai colocar tudo isso. Tu vai dizer, não. Eu usei assim, assim, assim. Nós usamos tais bibliotecas externas. Por tais motivos. A gente usou tais arquiteturas aqui dentro. Por tais motivos. Pela performance X. Aqui tem SSR. Por tais motivos. Porque, tipo, ah, a gente vai linkar com a API do YouTube. Tudo isso a gente vai ver durante o curso, né. Os motivos em si. Mas é importante tu manter isso aqui atualizado. E tu criar realmente o teu readme. Tá. Porque isso aqui vai ser muito importante. Isso aqui vai ser a virada, né. A cereja do bolo na hora que o cara estiver te contratando. Beleza? Bom, vamos seguir em frente, então. Falamos do readme. Agora sim, ó, cara. Taywind.config.ts. Esse cara aqui, ó. Tu pode ver que ele já tá em TS, né. Então, ele não vai ter aqueles comentários com o type. Isso porque a gente consegue usar o type diretamente. E aqui dentro a gente vai conseguir configurar todo o Taywind CSS. Como o Taywind CSS vai funcionar. Que variáveis ele vai poder ter ali dentro. Então, que tipo de tema a gente vai utilizar. A gente pode criar cores específicas aqui dentro. A gente pode criar o nosso próprio tema. Se vai ter tema dark ou não. A gente pode criar tudo isso aqui dentro. Tá. Dentro dessa parte aqui do Taywind config. Então, é bem bacana tu entender um pouco como isso funciona. A gente vai mexer isso daqui em breve. Porque a gente vai criar o nosso tema base. Então, a gente vai mexer nesse arquivo aqui, tá. Mas ele basicamente especifica como o Taywind CSS vai funcionar. Agora sim, ó. Taywind...ts.config.json. Esse cara aqui, ó. Especifica as configurações do compilador do TypeScript. Então, ó. Aceita JavaScript? Aceita. Pula checagem de bibliotecas, script mode, module. Então, tem bastante coisa aqui, ó. JSX, incremental, plugins, ó. Plugins do Next.js. Os... Import... O import alias que a gente configurou vão estar aqui dentro. Se tu quiser configurar outros também consegue. Include, excludes. Ó, arquivos que vão ser incluídos no build ou excluídos. Que, ó. NodeModules, por exemplo. Então, é todo tipo de configuração relacionado ao TypeScript vai ter aqui dentro, tá. Aqui, ó. No yarn.lock. Esse arquivo a gente nunca vai mexendo nisso aqui, tá. Porque é como se fosse o package-lock do npm. Só que esse é do yarn. Então, ele vai ter todas as dependências aqui controladas do nosso projeto. A gente não mexe nisso aqui porque ele é feito automaticamente, tá. No teu package-lock, se tu tiver ele ainda, tu também não mexe nele, tá bem. Agora, olha só. A gente tá usando o Tailwind Config, Tailwind CSS no nosso projeto, certo. Uma coisa importante de tu se atentar. E aí, só quem chegou até aqui nessa aula vai pegar essa informação. É que tu precisa de uma extensão dentro do Visual Studio Code. Pra tu poder utilizar o Tailwind CSS. Ou melhor, não é pra poder utilizar. Mas pra facilitar a utilização. Pra tu ter autocomplete dentro do teu código, né. Do teu CSS ali. Então, olha só. Tu precisa da extensão aqui que é do próprio Tailwind, ó. Tailwind CSS IntelliSense. E aí, tu vai ver que, olha só. O dono da extensão, né. O publisher, né. A pessoa que publicou ela. É o próprio Tailwind Labs. E aí, olha só a quantidade de downloads que tem nisso aqui, cara. É muito download, né. Então, tu instala essa extensão porque ela vai te ajudar no autocomplete, né. Então, olha só. Tá vendo aqui, ó. Tu tem autocomplete. Tu tem as cores que ele mostra. Tu tem... Cara, é muito massa essa extensão. É assim, ó. É crucial pra tu ter um bom desempenho durante o desenvolvimento. Tu instalar essa extensão, tá. E, no mais, eu acho que é isso, assim. De extensões mais importantes, né. Se tu quiser instalar aqui, ó. O SLint também. Pra funcionar corretamente com aquele SLint. Rc, que a gente tem lá. É bom tu utilizar essa extensão aqui também. Que ele vai configurar o Visual Studio Code pra mostrar erros. Quando tu tiver fazendo coisas ali que o SLint, ele não tá de acordo, entendeu. Então, é importante tu configurar essas extensões aqui, tá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Tudu. Como é que a gente tá. Olha só. Explicação pra cada arquivo. Tá feito. Finalizamos essa parte. Na próxima aula, a gente vai ver a parte da limpeza do projeto. E, olha só. Tem bastante coisa pra gente ver aqui. Como tu pode ver, ó. Nosso projeto aqui, ele é bem grande. Tem bastante aula. Tem bastante coisa pra gente fazer. Então, como de costume, cara. Se tu tá curtindo esse curso, dá um like nessa aula aqui. E se inscreve no canal, se tu não tiver inscrito ainda. E deixa nos comentários. Se tu ficou com alguma dúvida. Se deu algum problema no teu código, na tua aplicação. Ah, não tá rodando, não sei o que. Cara, põe nos comentários ali que o quanto antes eu vou tentar te ajudar. E não deu problema pra ti? Muito bom, cara. Que bom que não deu problema pra ti. Mas, já que não deu problema pra ti. Dá um confere aqui nos comentários. Vê se tem alguém com problema. Porque me diz aqui. Tu quer aprender a programar, certo? E a melhor forma de tu aprender a fazer isso, é tu ajudar os outros a aprender também. Porque aí tu vai colocar o teu cérebro a trabalhar de uma forma diferente durante o desenvolvimento. Tá? Na hora de tu explicar ali nos comentários. Então, usa a sessão de comentários pra tu ajudar outras pessoas a te ajudarem a fixar melhor o conteúdo. Cara, é uma doideira. Mas isso aí funciona, cara. Pra mim funcionou bastante. Pra mim foi a virada, no meu aprendizado sobre programação, na hora que eu comecei a ajudar outras pessoas. Eu sabia o básico. E aquele básico que eu sabia, eu comecei a ensinar pra outras pessoas. E, cara, isso mudou assim, ó. Da água pro vinho, a forma como eu aprendo. A velocidade como eu aprendo as coisas, entendeu? Então, cara, tô contando contigo. Deixa nos comentários qualquer dúvida e ajuda outras pessoas. Beleza? Deve. Como de costume, a gente se vê na próxima aí. Valeu.